Fala pessoal do Opala na Veia, tamo aí mais um vídeo, vamos trocar uma ideia super rápida sobre pneus largos. Gente, todo mundo curte muito ver aquele Opalão com aquele lasca de pneu, né? Só na traseira do bicho que ela lasca, quase que um pneu encontra com o outro, de tão largo. Pessoal, é muito bonito, eu também acho muito legal. Só que a gente tem que tomar consciência de que é uma adaptação, não é algo que foi projetado para o carro rodar. Aí você me fala, Caio, mas por que isso? Eu só estou mudando pneu, botando um pouquinho mais largo, uma tala 7 polegadas, uma tala 8. O que é que tem a ver? Gente, tem a ver que o diferencial não foi projetado para suportar essa carga. Por que eu estou falando carga? Gente, o carro roda com um pneu dessa largura. Se a gente coloca um pneu dessa largura, o que está acontecendo? A gente está aumentando a área de contato do pneu, do carro, com o solo. A força, a tração que ele vai proporcionar é muito maior. A área de contato é muito maior. Então, o diferencial vai receber uma sobrecarga de força mesmo, devido à largura dos pneus. Um exemplo é o carro do Danilo. Vocês lembram do Danilo? É um Opala branco. Está aí na descrição do vídeo o link do Opala dele. É um Diplomata 88, se não me engano. E ele colocou aqueles pneus largões da Autodinâmics. Não. Colocou aqueles pneus largões. Gente, o diferencial dele já estava roncando. E aí a gente conversou, trocamos uma ideia antes dele montar. Ele falou que não tinha problema, né? Que ele já sabia do diferencial roncando. Então, dentro de pouco tempo, durou aí dois meses, o diferencial dele terminou de quebrar. Então, se a vida útil dele era de quatro meses pra frente, ela caiu pela metade. Durou dois meses aí. Por quê? Porque o deslocamento, a força, é o dobro. Se o pneu antes é assim e agora você está dobrando a largura dele, o desgaste do diferencial vai ser o dobro. Então, fica aí o alerta. Pra quem tem um diferencial e que já está mais ou menos, um Brazations aí meia boca. Se colocar o pneu largo, vai quebrar. E é o que aconteceu realmente com o carro do Danilo. A gente já estava esperando que ele ia quebrar. Ele acabou quebrando. E a gente aproveitou e deu um upgrade. Colocou logo uma relação 2-7-3. Então, assim, o carro ficou mega longo. Ficou uma final sensacional. E o Danilo já está ciente do desgaste que vai acontecer no diferencial. Então, ele maneirou. Então, ele não dá aquelas arrancadas. Ele não dá burnout. Só anda no carro a passeio, pra viagem, etc. Então, assim, a tendência é que a vida útil dele prolongue. Porque a gente não está usando pra torque, né? Pra aquela arrancada violenta, o próprio burnout. Fritada de pneu. Fica aí o alerta pra quem está querendo colocar tala 7, tala 8 no Opala. Fica atento ao seu diferencial.